Ó, vamos mostrar aqui, vamos abrir os gráficos aqui, Bitcoin está interessante, 50 mil dólares, eu quero mostrar para vocês o ajuste da dificuldade, não vai dar para ver direitinho aqui, mas dá para ver uma perninha de alta aqui, olha só, ó, tá, então tivemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ajuste de dificuldade positivo aqui para o Bitcoin, ou seja, mais força computacional acontecendo, né, então tivemos mais um ajuste de dificuldade, deixa eu, dá para ver aqui, né, que teve um aumentinho ligeiro, ligeiro, mas teve, né, um aumentinho de, eu vou chutar aqui uns 4%, não, o que é isso, 0,21, 0,21, tá, 0,21%, tá, então é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sexto então, tá turma, sexto aumento de dificuldade positiva aqui para o Bitcoin, depois dessa queda, daquele food da China e todo mundo acabando com a mineração, o hash rate caiu bastante, agora está subindo bastante, tá, deixa eu colocar aqui para vocês o hash rate, importante também, a gente bateu aquele topo ontem, né, anteontem que seja, a gente bateu esse topo aqui, 178 milhões de TeraHash por segundo, chegando muito próximo, né, do topo histórico que tivemos, chegando muito próximo, oxi, oxi, chegando muito próximo do topo histórico que tivemos, tá, e agora 147 milhões de TeraHash por segundo, força computacional da rede do Bitcoin crescendo bastante, tá, crescendo bastante, chegou a crescer mais de 200%, 200% aqui, vamos ver direitinho, isso aí, chegou a crescer 206% aqui, 206% aqui em 97 dias, né, então, porra, 3 meses e meio aí, nem 3 meses e meio, né, desde essa queda da mineração da China aqui, né, do hash rate da China, na proibição, papapá, a gente caiu 71% e já cresceu em 97 dias, né, em menos de 100 dias aí, 3 meses e 7 dias, né, 3 meses e uma semana, né, turma, 3 meses e uma semana, já subiu 200% agora, 150%, maravilha, emoção, alegria, tá, vamos dar uma olhadinha nas carteiras acima de mil biticas, vamos dar uma olhadinha nas carteiras acima de mil biticas, elas tiveram uma leve queda, depois de uma alta considerável, né, então, veja, tava aqui na casa das 2.122 carteiras, né, tava aqui na casa das 2.122 carteiras e aí cresceu, 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 coisa de 2.8% em poucos dias, em 7 dias aqui, tá, bateu 2.182 carteiras, ou seja, cresceu em umas 70, 60, 70 carteiras aqui, né, e agora tá tendo uma quedinha 2.171, ou seja, mais ou menos 11 carteiras, é isso, 9 carteiras, né, 2.182, 2.171, 11 carteiras, 11 carteiras baixaram de mil bitcoins, só que a gente tá falando das carteiras acima de mil bitcoins, tá, os grandes players, os baleiões, os caras grandes, tá, então essas carteiras, elas vêm crescendo ao longo dos anos aqui, atingiu o pico histórico nesse ano, tá, em 2020 aqui, finalzinho 2020, iniciozinho de 2021, e agora deu depois de uma queda, o bitcoin bateu 50, 60 mil, os caras começaram a despejar, pá, 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 segurou agora e tá dando uma leve crescidinha, né, obviamente isso aqui é uma crescida, o crescimento disso aqui, ele é mais, mais tranquilinho, né, ele é mais tranquilinho, porque pra você ter uma carteira de mil bitcoins é muita coisa, tá, então nesse momento tem uma leve queda, uma leve queda, depois de uma grande alta aqui, tá, depois de uma grande alta, teve uma leve queda, tranquilo por enquanto, tá, o Marcelo Paz, ele tá acompanhando os bitcoins dessas carteiras, por enquanto tá tudo ok, né, na minha visão tá tudo ok, não tem nada, não tem nada de muita loucura aqui não, tá. Júlio Ribeiro, Júlio Rabelo, o Vector tem como opção desses dados ou você foi adicionando? Não, isso aqui é tudo do Vector, eu só vou adicionando o que eu quero aqui do lado, né, eu só vou colocando o item aqui ou não, né, vou colocando ou tirando o item, né, por exemplo, posso colocar aqui o número de endereços ativos, né, posso colocar o número de endereços com saldo, né, nesse momento a gente tem 33 milhões e meia de carteira, 33 milhões e 500 mil carteiras com algum saldo, nós tivemos o topo histórico aqui, depois a gente caiu bastante, papapá, voltou, agora a gente tá quase aí no topo histórico, é bem perto, aí vamos ver quanto falta aqui pro topo histórico aqui, coisa de 2,5%, né, 2,5%, aumentando aqui praticamente 2,5% o número de carteiras, a gente atinge o topo histórico aqui, tá, de número de endereços com saldo, né, na verdade é número de endereços com saldo acima de um dólar, é isso? É isso, então é número de endereços com saldo acima de um dólar, tá, acima de um dólar, então é possível que tenha ainda até um pouquinho mais de endereços do que isso aqui com alguma querelinha de alguns centavinhos ou alguns centavos abaixo de um dólar, né, show de bola, é isso aqui, tá, vamos falar agora de preço, que é o que a turma gosta, é o que a turma quer, vamos falar de preço um pouquinho, olha só, o Bitcoin quando bateu os 39.600 aqui embaixo, bateu os 39.600 aqui embaixo, desde lá o Bitcoin deu uma subida, quase bateu nas médias aqui, deu uma quedinha, fez um fundinho, a gente falou disso aqui, né, suportezinho e aí ele se pôs a subir, correto? Desde então, desde então essa alta aqui, a gente tá falando de 27%, vamos matar direitinho aqui, uma alta de 27.6%, toda essa alta aqui do Bitcoin, né, então você bate esse fundo, fundo, ele faz um pullback, retorna nesse fundo e sobe, explode, né, rompendo as médias de 50, 221, que são as médias mais importantes, são as médias clássicas, né, para a maioria dos traders, a gente teve no dia de ontem um pullback aqui dessa alta, a gente teve um pullback aqui, ó, na média de 50 dias, tá, a gente tá falando do Bitcoin, tá, turma? Média de 50 dias rolou um pullback aqui, e aí onde o Bitcoin foi? Exatamente 0236, exatamente, Felipe, você bota essas resistências e acontece, né, meu Deus do céu, exatamente aqui, ó, 0236, tá, que é isso aqui, 0236 é isso aqui, ó. Desde o fundo do Corona Crash, desde o fundo do Corona Crash até o topo histórico, né, desde o fundo do Corona Crash até o topo histórico. Vou botar direitinho aqui. Então a gente tem aqui 0236, exatamente onde o Bitcoin bateu hoje, agora nesse momento um pouquinho abaixo de 50 mil, 49.980, 975, né, tá por aqui, tá caindo um pouquinho agora, 966, mas você vê que ele bateu exatamente 0236, exatamente, tá? Então assim, lembra que a gente falou? Enquanto ele tiver, enquanto o preço tiver dentro desse quadrante aqui, enquanto o preço tiver dentro desse quadrante aqui, entre 0236 de Fibo e 0382, cara, enquanto ele tiver nesse quadrante aqui, qualquer coisa aqui dentro é ruído, né, então enquanto não romper esse 0236, tranquilo. Ruído, tá? Ruído, qualquer coisa aqui dentro é ruído, ó, falso rompimento aqui pra cima, falso rompimento aqui pra baixo. Menos com menos dá mais, não é? Não é isso? Um anulou o outro, é isso? Mais na frente, menos atrás, pipipi, popopó, pumba, tá? Bitcoin tá aqui. Ele nesse momento tá tentando romper esse 0236 porque é uma resistência, né, você vê aqui, ó, como ele foi forte, ó, 0236, 0236, fez um pimbara aqui, né, quase batendo aqui, não conseguiu. Então 0236 é um valor forte aqui pro Bitcoin, tá falando de 50 mil, é um grande par, né? Então já é 0236, já é um grande par, já é uma zona psicológica, olha aqui também, ó, ó a zona de suporte e resistência, olha aqui a mesma coisa, ó, ó o suportão que fez aqui, olha aqui, exatamente o suporte onde veio bater, olha aqui essa zona, ó, suporte barra resistência aqui um monte de tempo, né? Então 0236, 50 mil dólares é um valor embaçado, não é um negócio fácil não, tá? E é bom que seja assim, por quê? Porque quando a gente rompe, a gente tem uma força de suporte, né? Se por acaso a gente romper, que eu acredito que é o que vai acontecer, a gente tem uma força de suporte no futuro pra segurar uma queda, tá? Então 0236 aqui, cara, é essencial agora, essencial. Vai romper hoje? Não faço ideia. Amanhã? Também não faço ideia. O importante é que estamos acima das três principais médias e estávamos abaixo até poucos dias atrás, né? A gente estava abaixo dessas médias aqui, isso aqui estava me preocupando, lembra que eu falava pra galera, cara, isso aqui está me preocupando, não é legal ficar abaixo das médias? Opa, voltamos abaixo, acima das médias. Fez esse pullback maravilhoso aqui, né? Fez esse pullback maravilhoso, esse pinbar maravilhoso na média de 50 e continua subindo, maravilhoso. Quem opera os pullbacks aqui, quem aprendeu com bitinada aqui, lá no Decifrando o Trade, operar pullback e principalmente operar pullback com fator de confluência, né? Por exemplo, esse pinbar na média de 50, depois de uma queda, pipipi. Cara, show de bola, ó, melzinho na chupeta, tá daqui, ó, tá? Nesse momento, batendo exatamente agora, a gente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos, tá?